A CIDADE NO BRASIL 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 O que que representa pra vocês Assumir uma bateria Que era do pai de vocês Ah, muita alegria, né? É um amor grande E essa escola sempre representou tudo pra mim E eu sempre cresci vendo meu pai Com a bateria e eu No tamborinho eu desfilava, assim E hoje tá assumindo Pra mim é uma honra muito grande Graças a Deus a diretoria me aceitou bem E aí tamo aí pra fazer os dois dez vinhos Tão jovem, né galera? E o Jonathan aqui também, né? Diretor de bateria Junto com o irmão Aí também O que representa essa bateria Tsunami pra você? Ah, pra mim é Sempre, a gente sempre teve ele como inspiração Então É só um trabalho que vai renovando E tudo entre família E os irmãos tá aqui pra Fazer ela sempre estar Entre a mais top de Santo André Qual é o projeto? Tem algum projeto? Uma escolinha de bateria E eu sei que sempre tem uma escolinha, né? Você é diretor de bateria aí Vai ter uma escolinha aí Com o pessoal que tá começando? Todo domingo aí A gente tá aqui com um projeto de escolinha Quem quiser vir pode vir E a gente tá sempre aí Todo domingo ensaiando Mas a gente tá crescendo E aí mestre? Deixa uma mensagem aí Pro pessoal chegar Pra fazer a escolinha A mensagem é que Não tratem uma bateria A escola de samba Como se fosse um compromisso Ou um trabalho Escola de samba É um lugar pra você se divertir Pra você curtir Vem a... Só que tem que ter responsabilidade Mas principalmente se divertir E essa é a meta Quem quiser todo domingo É só chegar Às 7 horas E a gente vai fazer um carnaval Muito bonito Quando tiver, né? E vamos curtir a festa, gente! Estamos de volta pelo Tevila E estamos ao lado do... Alan Silva Irmão do Carnaval Do Santo André Mas, em especial, o Alan Foi coroado E representante da SESI E ganhou a faixa, né Alan? Parabéns! O que você tem Pra falar pro povo aqui Sobre a sua escola do coração? Desculpa, sim Desculpa, sim Desculpa, sim Desculpa, sim Desculpa, sim É um amor eterno E nunca vai morrer É um amor, assim Uma satisfação muito grande Vou apresentar A minha escola e a cidade Foi muito grande Foi por tempo Tem tudo que eu vou falar Desde criança São Paulo Alan da criança Com um carro alegórico Com uma missão de frente Com um poder na rola Então pra mim é a emoção muito grande Ele tá aqui longe, né? 29 anos de escola E eu tenho 28 anos de escola Com um poder na 29 Tá vendo? Muita emoção muito grande Eu amo essa escola E é um amor que Vou pegar a festa da minha vida Estou ao lado da Rainha de Bateria da Ceci Como é ser a Rainha de Bateria da Ceci? A gente vai ter uma dificuldade enorme É muito maravilhoso Pra mim ser uma Rainha Primeira vez que me caia É muito maravilhoso É muito maravilhoso É muito maravilhoso Fran, deixa uma mensagem Pra pessoa Pessoal do samba De Santo André e do ABC Hoje é um dia muito especial para nós, da nossa escola Nós estamos comemorando 29 anos Hoje é um dia especial para mim Porque hoje eu recebi meu quarto estandarte de ouro por essa escola E o conselho que eu dou para todo mundo É não desista dos seus sonhos E ame realmente o que faz Ame o samba, ame o carnaval Porque isso aqui é tudo de bom Um prazer enorme está ao lado do Sabão Vice-presidente da Águia de Ouro Nossa Águia, né Sabão? Águia de Ouro, de coração, da Pompeia Apresentando aqui em Santo André Fazendo uma apresentação, mais uma Estamos sempre às ordens para fazer Adoramos Santo André Como a Águia de Ouro está se preparando para o Carnaval 2018? É, com muita dificuldade Mas com muita confiança também, né? Porque a nossa comunidade é forte O samba é bom O intérprete é ótimo Baiana, harmonia O problema todo é financeiro Como ocorre em todos os setores do país Não fugimos da regra Mas estamos juntos Vamos correr atrás Tem algum segredinho que a gente pode aguardar na Águia? Não, o desfile vai ser muito técnico Porque nós precisamos ganhar no Carnaval Nós fazemos desfiles diferentes E não conseguimos Dessa vez, vamos jogar no regulamento É isso Estamos na torcida, Sabão Estamos com uma energia muito positiva para você Para toda a comunidade de Águia de Ouro E deixa uma mensagem aí para a gente zambista Que é Águia de Ouro É, Águia de Ouro é inexplicável Tem que ir lá para conhecer O ambiente é maravilhoso Eu sou de Santo André Eu caí lá e me apaixonei Amar você Meu pavilhão Azul e branco Vem da mulher Deixa aí galera Fica nessa mensagem Te amo Águia de Ouro Te amo É, Águia de Ouro